Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos começar a nossa aula cantando uma musiquinha bem legal. Vamos cantar? Sete dias a semana tem, quando um acaba, outro logo vem. Sete dias a semana tem, quando um acaba, outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom! Sete dias a semana tem, quando um acaba, outro logo vem. Sete dias a semana tem, quando um acaba, outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom! Gostaram da musiquinha, crianças? Então, hoje nós vamos ver sobre os números novamente. Vamos começar com o calendário? Vamos ver que dia é hoje? Hoje, olha só, hoje é dia nove, terça-feira, dia nove de fevereiro de dois mil e vinte e um. Então, como a tia já falou, o calendário, ele nos informa o dia que estamos, o mês, o ano, né? Hoje nós vamos ver alguns números. Vamos lá? Vamos lá? Olha só aqui, nós temos o número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. O nove está aqui escondidinho, né? Mas nós vamos até o oito, olha só a representação de cada número. Então, aqui nós temos o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, seis, sete e oito. E aqui, crianças? Vamos observar quantas maçãs nós temos aqui? Vamos contar? Uma, duas, três. Muito bem. Olha aqui quantos números. Vamos ver alguns? Vamos repetir com a tia. O número um, esse é o um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Nós temos uma menina, número um, uma menina, um menino, um cachorro. Vamos ver quantas galinhas tem nessa imagem? Uma, duas, três. Então, nós temos três galinhas e árvores. Vamos ver? Uma árvore aqui e a outra aqui. Então, nós temos duas árvores e flores. Vamos contar essas roxinhas aqui? Uma, duas, três. Nós temos três flores roxas e três vermelhinhas aqui. Uma, duas, três. Ah, tem outro animal aqui. Quem já achou? Isso mesmo. Olha o sapinho aqui. Olha o sapo. Sapo começa com a letra S. Sapo. Quantos sapos tem aqui? Isso, muito bem. Tem um sapo. Agora, a tia vai explicar a tarefinha de hoje pra vocês. É uma tarefinha bem fácil, tá bom? Vamos lá. Na tarefinha de hoje, do dia nove de fevereiro de dois mil e vinte e um, nós temos que fazer isso. Vamos contar? Aqui nós temos uma fadinha, né? Aqui, ó, está escrito quantos. Então, nós vamos contar. O que é isso? É um chapéu, né? Aqui é uma vara de condão, uma varinha. Então, nós vamos representar a quantidade aqui dentro do quadrinho. Nós vamos ver quantos chapéus e quantas varinhas tem e vamos escrever o número aqui, ó. O número que vocês já aprenderam. Vocês já sabem que número é esse que vai ser colocado aí? Muito bem. Aqui nessa parte, ó, vamos completar a tabela? Desenhe o que se pede. Aqui está pedindo pra desenhar bola. Quantas bolas está pedindo pra desenhar? Isso, muito bem. Uma bola. E aqui? Um pirulito. Aqui nesse espaço, uma casa. E aqui nesse espaço, um amiguinho que você goste. Então, a tarefa de hoje é isso. Então, boa tarefa pra vocês. Capricho nessa tarefa, tá bom? Então, um beijão pra vocês e até amanhã.